Todo mundo quer um rosto jovem e bonito por mais tempo, cheio de energia e vitalidade. Por isso, a Avon apresenta o novo lançamento da marca número 1 em entidade do Brasil. Renil Vitamina C, um poderoso antioxidante e um nutriente essencial para a saúde da sua pele. Ele promove uma pele mais jovem e radiante, além de uniformizar o tom da pele. E o melhor, seus efeitos começam a ser sentidos imediatamente. Com vitamina C pura e estabilizada, a tecnologia Effective C garante que a fórmula haja como nova desde a primeira até a última gota do frasco. Sinta o poder de 30 laranjas na sua pele, com 48 horas de ação e proteção contra o envelhecimento. Já na primeira semana, você ganha uma aparência mais saudável. Na segunda, vai perceber sua pele mais suave, com um tom mais uniforme e linhas finas reduzidas. Quer ver como funciona na prática? Basicamente, é isso que acontece com a sua pele devido aos efeitos do tempo e agressões do dia a dia. Agora veja o que Renil Vitamina C é capaz de fazer. Ele cria uma barreira de proteção, fazendo com que a sua pele permaneça bonita e saudável. Imagine então os resultados que você pode conquistar a longo prazo. Renil Vitamina C, sua dose diária de beleza em apenas 3 gotas. Renil Vitamina C, sua dose! Renil Vitamina C, sua dose vedere é uma Yoshi não.